Eu sigo uma parte, vereadora. Tenho uma parte, vereador. Obrigado, vereador. Desculpe tomar o seu tempo, bem rapidinho, porque possivelmente, presidente, eu não vou estar aqui para fazer a votação, e eu gostaria só de deixar a minha posição, em razão da minha cirurgia agora marcada. Concordo tudo com o vereador Toigo, mas um único detalhe só, é que o projeto está como eu, capenga, banco, porque não tem prazo e não tem valor, e nós estamos dando uma autorização aqui, de um convênio, que a gente não tem certeza, afinal, do valor e nem de prazo. Então, em razão desse detalhe, é que se eu estivesse presente na sessão, eu votaria contrário, não concordando, mas concordo em tudo que falou na questão de qualidade da fluxo e tudo mais, 100%, mas em razão do contrato estar manco, não dá para concordar com você. Obrigado. Obrigada, vereador Tico. Bom, acho que é importante, acho que tem vários aspectos aqui, o vereador Toigo traz sobre a questão da legalidade, e aí a gente questiona por que a lei que vai tratar sobre o convênio, ela não permite convênio com a entidade privada, embora a Universidade de Caxias do Sul possa ter conselho, com representação pública, e possa gerir o hospital geral, ela é uma entidade privada. Então, a possibilidade de fazer o convênio com entidade privada, ela não existe. Então, não dessa forma. E a Constituição vai dizer ainda, quando se refere ao SUS, ela vai dizer que o setor privado, ele pode administrar órgãos de saúde de forma complementar. Só que em Caxias o que a gente tem é a alta e a média complexidade toda, sendo gerida pelo setor privado. E aí acaba que só a atenção básica é gerida pela saúde, pelos servidores públicos, pelo serviço público. Então, acaba que o serviço público se torna complementar. Então, está errado. Então, aqui, eu sempre defendi, e vou defender, a municipalização das UPAs. Eu sei que aqui, no ano passado, quando a gente debatia a questão do impeachment, um dos debates, vários vereadores aqui utilizaram no discurso de que deveria ser impeachment do prefeito, porque, bom, terceirizou a UPA, terceirizou e tal. E agora, parece que se esquecem desse debate. Então, ou se defende a municipalização de fato, ou não se defende. E aqui, quando se diz que o projeto é mais barato, esse convênio será mais em conta do que o contrato anterior, o contrato anterior com o aditivo, vereador Toígo. Se a gente pegar o contrato inicial, ele não é menor. E esse contrato, esse convênio aqui, pode ter também incrementos. Então, ele não é mais barato do que o contrato anterior, sem o aditivo. Ele é mais caro e também atende menos. Então, ele não é algo tão oportuno assim. Oportuno não sei para quem, mas para o serviço público não é. Sobre a questão da legalidade. É importante colocar que o... O senhor falava aqui que o município teria feito um arrasoado de cinco páginas, muito consistente, para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal devolveu um arrasoado de 45 páginas, dizendo sobre a ilegalidade desse convênio. E, entre os argumentos que ele traz, ele traz o parecer da própria PGM, da Procuradoria Geral do Município, que fala, é um parecer, dizendo, da escolha da entidade parceira. De qualquer sorte, a escolha de parceiros na administração pública para a realização do projeto, sempre que possível, deve ser realizada com critérios de escolha objetivo, isonômico e transparente, de modo a observar sempre o interesse público. Essa verdade é resultante do influxo dos princípios constitucionais, quais sejam a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, havendo interesse em firmar ajuste com a entidade privada para a gestão da UPA Zona Norte, deve o município adotar critérios objetivos e impessoais para selecionar empresas parceiras por meio de editar o público que defina as regras para a participação do projeto, independente do instrumento a ser escolhido pelo município. É o entendimento e orientação que se tem para o momento. E aqui assinam, esse parecer da PGM, quatro procuradores. Então, aqui são três procuradores, mas o procurador adjunto. Esse parecer foi... Peço a palavra para ele. Esse parecer foi dado em 27 de abril. Então, aqui ele fala sobre a questão de ter impessoalidade no serviço público. E aqui eu quero dizer que eu não questiono a qualidade da Universidade de Caxias do Sul, da Fundação Universidade de Caxias do Sul. Uma declaração de líder da bancada do PT? Segue a declaração de líder da bancada do PT, vereadora Denise. Eu não questiono a qualidade do serviço já fornecido, já realizado na nossa cidade, pela Fundação Universidade de Caxias do Sul. Eu acho que, inclusive, ela pode se habilitar num processo licitatório. Ou num processo para um contrato emergencial. Mas acontece que ela nunca se credenciou para esse serviço. A Fundação Universidade de Caxias do Sul nunca se credenciou, nem no último processo licitatório. Aqui, acho que o contexto, ainda sobre essa documentação, acho que é importante também colocar que já em 10 de dezembro do ano passado, antes do processo de pítima, já tinha esses anúncios de que o IGH deixaria o atendimento da UPA Zona Norte em 29 de janeiro. Em 29 de janeiro. Então, já tinha esses rumores e tal. O governo anterior já tinha falado que estaria... já estaria programando um contrato emergencial para não haver corte no atendimento, mas que abriria um processo licitatório. No entanto, o que a gente vê no início desse ano, o governo que assumiu foi lá tratar com o IGH, tentar manter o IGH. E, inclusive, foi crítica aqui de alguns também vereadores, a manutenção do IGH. Mas, na verdade, esse governo já sabia que o IGH não tem condições de permanecer. E acontece que, início de maio, então, teve essa ruptura, esse anúncio de que o IGH não ficaria. E aí, na verdade, o que a gente percebe é que esse governo nunca teve o interesse de abrir um processo licitatório. E não é por causa da pandemia. Porque, se tinha esses rumores anteriormente, já sabia que deveria propor algo, algo público, troca de empresa, você poderia abrir, sim, um processo licitatório. Bom, não pode, agora, a gente está em cima do laço, fazer um contrato emergencial. O contrato emergencial não precisa nem passar na Câmara de Vereadores. Não precisa passar por aqui, porque tem justificativa para isso. Então, ao votar de forma negativa e não aprovar esse projeto, não estou dando, não estou retirando alternativa, porque a alternativa é um contrato emergencial proposto pelo Executivo Municipal, para que, em cinco meses, realize essa licitação. Aí a gente vai dizer, ah, mas tem a pandemia. Bom, o vice-prefeito, inclusive, sobre a questão do transporte público, disse que em seis meses realizaria a licitação. Tendo vontade, tendo prioridade, a gente consegue fazer a licitação. No entanto, o que a gente vê é que o vice-prefeito realmente sempre demonstrou que não teve, não tem interesse em abrir licitação, um processo público. Ora, a gente pode lembrar de um debate, em 2017, aqui nessa casa, em que foi debatida a questão do IGH, que deveria sair, que estava prestando um serviço ruim e tal. E aí o vereador, naquele momento, o vereador Fricio já falava de que entendia que a UCS, a Fundação Universidade de Caxias do Sul, deveria assumir a UPA Zona Norte. Então, sempre teve essa intenção. Sempre teve essa intenção. Não se trata de ser um... Ah, eu também acho muito bom o serviço da Fundação, mas a gente está tratando do serviço público. E no serviço público, a gente não escolhe quem a gente vai contratar. A gente precisa fazer um processo licitatório, com critérios de impessoalidade, para que realmente todas as empresas, e também com interesse público, a gente vai ter que ver, sim, qual é o custo e benefício que realmente atenda o interesse público. E nesse processo não está havendo isso. Está sendo direcionado um convênio, um serviço. Ah, bom, é um bom atendimento? Não tenho dúvida que vai ser um bom atendimento. Mas esse é o procedimento adequado? Esse é o procedimento adequado? Hoje vai valer para a UPA Zona Norte. Amanhã pode valer para qualquer outro. E pode valer, inclusive, para outra empresa para ser conveniada. Então, a gente não pode ter três, quatro regras. O serviço público é uma regra. E a regra que está estipulada, a gente jura que respeita a lei orgânica, a Constituição, e os critérios mínimos da Constituição é a questão da impessoalidade. Então, a gente não pode simplesmente direcionar uma contratação assim, dessa forma. E aqui a gente já tem esse processo, ajuizado pelo Procurador da República. e eu acredito, e isso me preocupa bastante, porque tem vários aspectos aqui que ele pode... Acho que nós entrarmos nesse processo aqui talvez seja muito ruim. Então, acho que esse momento, porque as penalidades aqui, tem várias penalidades, que seriam muito ruins para o município. Então, eu vejo que a gente deveria, realmente, de fato, abrir o processo, fazer um contrato emergencial, e, posteriormente, também, eu acho que a gente não pode descartar... Essa palavra, presidente. A gente não pode descartar a municipalização, porque a gente tem hoje servidores públicos, capacitados, que trabalharam na UPA Central, que têm a experiência e que podem, sim, estar atuando na UPA Zona Norte. A gente tem pessoas que foram qualificadas, trabalharam muito tempo ali, a gente sabe que também precisa ter um perfil para trabalhar nesse espaço. Então, eu vejo que a saída agora seria o contrato emergencial e, depois, a avaliação para a municipalização. Se não tem médico, então, terceiriza a parte dos médicos. Faz a contratação da parte dos médicos, se a gente não consegue ter médicos hoje na rede pública, que é algo que, de fato, está acontecendo. Mas servidores, a gente tem vários servidores aqui, capacitados e que vão dar uma qualidade muito diferente, nada contra os servidores, os funcionários do IGH, mas a gente sabe que, com essa questão da terceirização, sempre tem um rodízio muito grande dos funcionários. Existe muito rodízio e, como eu falei, pela Constituição, o setor privado tem que atuar de forma complementar e não o contrário. Em Caxias do Sul, a gente tem visto o serviço público sendo complementar no SUS e isso não dá mais para a gente admitir. A gente precisa rever isso. A gente já viu o que dá terceirizações. A gente já viu quem perde com as terceirizações. A gente viu aqui, inclusive, falas de vários vereadores aqui dizendo que a terceirização é a porta para a corrupção na área da saúde, não sei o quê. A gente vê várias situações aí afora. Então, a gente precisa realmente investir na municipalização. Não é questão de ser caro ou ser barato. É investir numa saúde de qualidade, uma saúde que salva vidas. Então, a UPA Central, com os servidores públicos, sempre funcionou muito bem. Agora, a gente já está aqui pesando o valor. Como eu falei, esse contrato aqui, ele não é mais barato do que o contrato inicial com o IGH. Ele pode ser mais barato depois com o aditivo, mas não com o contrato inicial. Então, ele não é legal, ele não é oportuno para o serviço público, porque ele não é mais em conta do que o serviço público. Agora, conveniente talvez seja, não sei para quem. Mas, para o serviço público em si, ele não é conveniente. A gente precisa ter uma saúde de qualidade. Eu defendo a municipalização. Sempre defendia a municipalização da UPA. Acredito que a UPA Zona Norte deve ser municipalizada. A gente tem servidores capacitados para isso. A gente tem, inclusive, lista de servidores públicos aprovados em concursos que poderiam ser chamados para trabalhar na atenção básica, para substituir esses que estão na atenção básica e que trabalharam na UPA Central. Porque são pessoas qualificadas e são pessoas que o serviço público investiu na qualificação deles. Pessoas que têm uma experiência que nenhum outro profissional tem, porque trabalharam lá anos na UPA Central. Então, a gente não pode rasgar todo esse investimento na nossa saúde assim. Eu vejo que a gente precisa trabalhar nesse sentido, de municipalizar a UPA Zona Norte. Mas, de imediato, acredito, não tem o que fazer, vai ser, provavelmente, é necessário que se realize um contrato emergencial e que, bom, a UPA pode se habilitar, outras empresas podem se habilitar. A gente não pode dizer que todos os forasteiros, as empresas de fora, são empresas ruins. A gente tem empresas, inclusive, aqui da região, que se habilitaram no último processo licitatório. Então, a gente não pode também criminalizar todas as empresas. Mas a gente sabe que as terceirizações, por si, ela é ruim, porque ela precariza o serviço, ela precariza o atendimento, no geral, o trabalhador acaba recebendo menos. E a gente sabe que, no final das contas, também é difícil a fiscalização. A gente viu no último processo o que aconteceu e o que ainda a gente não descobriu. Tem muitas coisas ainda que tem para descobrir sobre esse último contrato. Então, as terceirizações na saúde não fazem bem dessa forma. E eu defendo a municipalização da Zona Norte. E a gente precisa investir e trabalhar nesse sentido. Porque as pessoas estão sofrendo na nossa cidade. Elas precisam do atendimento à saúde e um atendimento de qualidade. Então, hoje, a gente pode ter a sorte de ter a FUCS, ter um atendimento bom. Mas amanhã ou depois, isso abre precedente para qualquer contratação de qualquer empresa. Qualquer. Porque os convênios vão estar abertos dessa forma. Mas, como eu disse, o convênio, ele não é a forma mais adequada para esse tipo de contratação. Então, eu votarei de forma... votarei não ao projeto, porque entendo que ele é ilegal. E que o município tem outras saídas e que estão ainda nas mãos. Basta decidir ter a decisão mesmo do governo, que ele não demonstra ter. Obrigada. Próxima inscrita, vereadora... Obrigada.